Olha só, na cidade, senador Alexandre Costa, o trabalho da Polícia Militar foi rápido e conduziu aqui três pessoas acusadas para a delegacia. Conversa agora com o Cabo Bruno. Cabo Bruno, como foi essa ação lá da polícia na cidade de senador Alexandre Costa? A ação lá foi bastante rápida. No momento esse a gente partiu de uma determinação para fazer varreduras na área de senador Alexandre Costa, sobre o comando de Sérgio Sousa Ramos e na altura do povoado Marituba nós achamos esses três andarilhos, ok? E ao fazer a abordagem foi encontrado com eles dois revólveres, sendo um calibre .32 e um calibre .38. Perguntado a origem, o porquê da situação, eles informaram que era apenas para se defender e que são oriundos da cidade de Timon, da invasão lá da Vila do Bec, os três. Cabo Bruno, além dessas armas foram encontradas drogas, a gente pode observar que tem ali uma mochila, né? São os pertences deles, né? Isso, 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 correto. Aí na verdade são os pertences, cada um estava com a sobre roupa na hora. Só que são velhos conhecidos da atividade policial da cidade de Gonçalves Dias, inclusive tem um homicida que nesse momento está depondo, que ele é acusado de cometer um homicídio, enquanto já é um senhor de idade, há golpes de faca num bar lá em Gonçalves Dias. A gente pode conversar aqui com o pessoal, o que tem que ter pra gente. E aí, como é o seu nome completo? Você tem alguma coisa pra falar aqui pra gente? Essa arma aqui que foi encontrada é sua? Você, companheiro, tem alguma coisa pra falar aqui pra gente? Não, senhor. Essa arma que foi encontrada é sua? Não, não. Você estava indo pra onde? Pra passagem mesmo. Você já teve passagem pela polícia? É a primeira vez? Esse outro rapaz aqui você conhece? Ó, tá aí, é um direito deles, né? Não quero falar, se defender, pra falar sobre a sua defesa, né? Já tá acompanhado aqui do advogado, daqui a pouco o advogado vai conversar com o delegado e tem mais informações sobre o procedimento. Agora, como o Cabo falou, foram encontradas essas duas armas em poder desses dois aqui, né? E um já está sendo ouvido ali pelo delegado, inclusive, como o próprio Cabo falou, segundo as informações, é acusado de homicídio. A gente vai aguardar o delegado César Ferro, que está, nesse momento, sendo já, fazendo esse procedimento, a gente poder ouvir aqui o outro acusado sobre esse caso, desses três que foram conduzidos hoje na tarde, de terça-feira aqui pra delegacia. Foi preso aí, na madrugada de hoje, por volta das duas horas da manhã, no município do Senado Alexandre Costa, pela polícia militar local, né? Leonardo Araújo, Orlen Araújo e Adailton, um sujeito conhecido pela Adailton. Com eles foram encontrados dois revólveres, né? Um calibre .38 e um calibre .32, várias munições e uma moto Honda Broise amarela, produto de roubo, né? Então, eles foram enquadrados aqui, eles foram autuados em flagrante, foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de receptação e de associação criminosa, quando três ou mais pessoas se associam com o fim de cometer outros crimes, né? Segundo ele narra, eles narram em seus depoimentos, essa moto eles teriam comprado no município de Timon por 500 reais e seria produto de roubo, essa moto seria produto de roubo. E os três vieram, se deslocaram nessa moto, eles saíram de Timon, os três eram uma moto, quando destina ao município de Gonçalves Dias. Segundo eles, para visitar a avó de Leonardo Araújo, que Leonardo Araújo é irmão do Orleans Araújo. Segundo eles, saíram os três para visitar a avó, né? Mas é interessante que saíram armados, extremamente armados, em uma moto roubada. Orleans Araújo já responde pelo crime de tentativa de homicídio e foram presos quando passavam, quando passavam o senador Alexandre Costa. A moto, segundo eles, bateu o motor para outro funcional, oportunidade que a polícia, durante a ronda padrão que realiza, os abordou quando foram revistados e encontraram os objetos que já falei, né? Então, estão à disposição da justiça, saíram encaminhadas agora à unidade prisional aqui de Presidente Dutra, aguardando demais providências judiciais. Foi encontrado drogas ou não? Só mesmo essas armas? Não, só armas e uma moto. Foi apreendida também uma moto, Honda Bros, amarela, produto de roubo. Já foi, inclusive, localizado o proprietário, que também é de Timon, e já foi avisado para que venha buscar o seu veículo.